Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Fala assim comigo As armas da nossa milícia São poderosas em guerra Ao som de conquista está sobre nós Quem poderá nos vencer? As armas da nossa milícia São poderosas em guerra Ao som de conquista está sobre nós Quem poderá nos vencer? O Senhor dos Exércitos É o nosso general Quebremos o vaso Levantemos a tocha Toquemos bem alto As nossas trombetas Tragada foi a morte pela vida Vencendo o inimigo Pelo sangue do cordeiro Maior é o que está em nós Porque aquele que no mundo está Nas nossas mãos O Senhor entregou O inimigo Em suas hostes Hoje é dia De vitória Convistemos a fé Em nome do Senhor O Senhor dos Exércitos Vamos ver comigo As armas As armas da nossa milícia São poderosas em guerra Ao som de conquista está sobre nós Quem poderá nos vencer? As armas As armas da nossa milícia São poderosas em guerra Ao som de conquista está sobre nós Quem poderá nos vencer? O Senhor dos Exércitos É o nosso general Quebremos o vaso Levantemos a tocha Toquemos bem alto As nossas trombetas Tragada foi a morte pela vida Vencendo o inimigo Pelo sangue do cordeiro Maior é o que está em nós Porque aquele que no mundo está Nas nossas mãos O Senhor entregou O inimigo Em suas hostes Hoje é dia De vitória Conquistemos a terra Em nome do Senhor 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 Aleluia Jesus Nós conquistamos a terra Aleluia Em nome de Jesus Conquistemos a terra Nessa vida Aleluia Jesus Terra de liberdade Graças para o Senhor Emerda Cé teleporte Graças para o Senhor Em nome do Senhor Coisas das